Lara castigada foi Quando recusou casar Com o filho do chefe Depois, por outro guerreiro Amor, foi condenada A viver só Lara confinada foi Em uma canoa só Sem tocar as margens mais Pelo rio sempre é só É só sentir Mulheres Querem simplesmente Terem o direito O direito de escolher O direito de ser O direito de escolher O direito de escolher O direito de escolher